Compreende a pergunta, mas beleza tanto. Se ela é um sem-não bem-vistado. Número outro. Qual é o significado cor branco de bandeira de BD? A paz. Resposta certa. Número dois. Quais são os tipos de nomes? Segundo ele. Segundo ele. Não, 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 não. Como é que será que não definis? Resposta certa. Valor 100. Resposta certa. come to school, what is the affirmative sentence of this country? Project title, stand up, stand up, stand up. Mary, stand. Mary, come to school. Negativo, pode falar, mãe? Pergunta segundo. Simple future text. My father will buy a new motorbike next year. What is the negative sentence of this country? My father will not. My father... My father will not buy... My father will not buy... My father will not buy a new motorbike next year. Menos 100. Un resultado de 2 elevado a 5. Ringo A. 0,275. Menos 100. 2 elevado a 5. A. Ag. A. A. Raiz quadrada, 25, 5, menos 100, auxiliar o pergoto, menor, raiz quadrada, 25, menos raiz quadrada, 16. Atenção, tem-me todos, Amo Bispo, Dom Carlos Filipe Simeiros Belo, Mauricio Sama, Raiz quadrada, 25, menos 100, Régouté, Hatá Loz. Atenção, tem-me todos, tem-me todos, sigla russi, cara e, renover, Hatá Loz. Atenção, tem-me todos, o resultado final, o resultado final, hoje e nova. Atenção, o resultado final, grupo A, grupo B, grupo C, no grupo D. Obrigado Reino B, o valor total reta R$ 1.600,00. Boita, Vassalino, para Reino B. Reino C, o valor total reta R$ 1.200,00. Boita, Vassalino. Reino B, o valor total reta R$ 1.900,00. E é o resultado do final da R$ 1.000,00. O valor total reta R$ 1.000,00. O decía LWAMO do final reta R$ 1.000,00,00. E o último, embecei a novo, vai todo em uma salida. Não é só hoje com ele, então é uma oportunidade, uma oportunidade. Não é, vai dar água, a ver a gente da mina. Uma oportunidade será hoje, será o guia. Mais um futuro seria. Saudita. E a gente também vai dar trabalho, porque o meu futuro quer, mas, não é, não é, vai dar trabalho. A gente não quer ter cuidado com os professores. Assim, como alguém já te mandou, A gente já te mandou. A gente não quer ter cuidado com os professores, e aí e aí e aí e aí Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.